A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Na última quarta-feira, 2 de dezembro, uma jovem de 25 anos foi internada no Hospital Nossa Senhora Aparecida em Camacuã com suspeita de dengue. No entanto, o primeiro exame realizado na tarde desta quinta-feira teve resultado negativo para dengue, conforme o secretário da Saúde de Camacuã, Robson Marx. Os resultados da contraprova devem sair em, no máximo, seis dias. Ainda segundo Marx, os médicos agora suspeitam que a paciente possa estar com leucemia. A jovem reside no bairro Viegas, em Camacuã. 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 A jovem reside no bairro Viegas, em Camacuã.